Não vai deixar um beijo na sua boca, porque me abandona. Será que não é o resto, não? Já. Vem, eu acho que é bom. Vem, quer virar, não? Eu! Eu vi o cachorrinho na internet comendo com casca. Aí tava segurando com a mãozinha. Não vai de casa com tudo. Come! Quer uma banana? Quer uma banana? Quer comer uma banana? Espera! Nossa, que desespero! Posso abrir primeiro? O que você acha? Posso abrir primeiro a banana? Calma! 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 Eu vou dar a banana pra você. Precisa? Um pedaço pra mim, ô! Eu morro de fome! Eu morro de fome! Calma! Tome é só! Corante. Calma! Cuidado! Espeto! Ele vai falar tudo. Calma! 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 Vai, enrola aí Vai, enrola aí